Olá, irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar sobre 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Paulo nos revela. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habitas em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que fosses comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus do nosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Em Atos 17, 24, está escrito que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Palavra de Deus. Na antiga aliança, Deus ordenou que Moisés fizesse um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. No tempo do Antigo Testamento, nem o Deus Filho, Jesus, nem o Espírito Santo ainda não havia sido revelado. Só se sabia da existência do Pai. Após a vinda de Jesus, ele enviou sobre nós o Espírito Santo, lá em Pentecostes. Aconteceu a descida do Espírito Santo no cenáculo que encheu a todos, dando início à fundação da Igreja de Cristo, que somos nós. Veja que o Espírito Santo não desceu sobre as paredes do prédio que eles estavam, mas sobre eles. Mas antes mesmo de Pentecostes, Jesus apareceu lá no cenáculo aos discípulos e disse, conforme em João 20, 22 e 23. E disse, assoprou sobre eles, recebem o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar-lhes os pecados são perdoados, e aqueles quem retiver-lhes lhes são retidos. Essa ordem foi dada à igreja que somos nós. Diferente do Antigo Testamento, o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Deus não quer habitar dentro de grandes e luxuosos templos religiosos, ele quis habitar dentro de nós. Com isso temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, sabendo que ele é templo de Deus. Como estamos cuidando do templo de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, Paulo nos revela, Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que significa destruir o templo de Deus? Tudo que leva a matar o nosso corpo, o corpo do outro, do nosso semelhante? Exemplo, assassinato, suicídio, uso de drogas ilícitas, beber bebidas alcoólicas em excesso, profanar o corpo com tatuagens profanas, sexo e depravação sexual, aborto e muitas outras coisas que você mesmo pode pensar. Mas enfim, devemos tratar não só o nosso corpo com respeito, mas também respeitar o corpo do nosso semelhante, do nosso próximo. O estupro, por exemplo, é destruir o corpo de alguém, usar o corpo de alguém para satisfazer nossos desejos ilícitos. Nesse caso, o pecado é do agressor e não do agredido. Deus diz que quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Como? Pode ser através de uma enfermidade, uma doença venérea ou outro modo que venha a acontecer que não entendamos. Pai amado, Pai querido, vamos orar. Senhor Deus, dai-nos sabedoria, meu Deus, para conservarmos o corpo que nos desce. Esse corpo que é morado de nossa alma, esse corpo que é morado do seu Santo Espírito, meu Deus. O Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos convence do pecado, que nos dirige, Pai, que nos dá sabedoria, que intercede por nós junto a Ti no céu. O Espírito Santo que junto com o nosso Espírito leva as nossas orações a Deus e Deus devolve as bênçãos e graças merecidas a nós. Senhor Deus, dai-nos sabedoria para caminharmos segundo a Tua vontade e cuidar do nosso corpo. Corpo que o Senhor gerou lá no ventre de nossa mãe. Desde o início, meu Deus, ajuda-nos a ter força e sabedoria para cuidarmos de Deus. Desse corpo que um dia voltará para a terra, mas é morada de nossa alma que voltará para o Senhor, que irá para o céu. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que estão ouvindo essa meditação, essa oração. Deus, em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amém.